Seja chegando alguém pela primeira vez ou esse vídeo tenha aparecido no feed aí de alguma maneira, sou Fernanda Paz, criadora do projeto Bebê Sem Frauda Brasil, mãe da Serena. Nós estamos com esse projeto aí já são quase seis anos, o projeto Roda o Brasil também, fazemos workshop em várias cidades do país, são muitas famílias praticantes de higiene natural e o meu objetivo com Bebê Sem Frauda é ensinar a prática da higiene natural com embasamento científico, mas de maneira empática, tranquila e que seja fácil, que seja adequada a nossa vida moderna. Então, é isso. O que é higiene natural, afinal de contas, é bebê viver sem fralda? É treinamento de pinico? É acelerar o desfraude? Não. Higiene natural é só e somente só ajudar os nossos bebês nas necessidades fisiológicas de evacuação. E sim, são muitas evacuações, mas a gente consegue estabelecer um ajuste do relógio biológico e pegar essas evacuações de maneira que a gente facilita a vida do nosso bebê e a nossa, porque a gente vai ganhar tempo, a gente vai economizar dinheiro, a gente vai estreitar os vínculos, vai compreender melhor e vai proporcionar ao nosso filho, a nossa filha, um desenvolvimento com sabedoria sobre o próprio corpo, sobre como que o corpo se comporta diante daquela necessidade em si. Então, a gente vê o nosso bebê como um organismo integrado, que ele não tem só fome, ele não tem só sono, ele também tem necessidade de fazer xixi e cocô e isso está direto de uma maneira ou de outra, o nosso bebê vai sim sinalizar que ele tem vontade de fazer xixi e cocô. E se a gente não estiver atento, a gente pode estar com o bebê sofrendo com um choro excessivo, dormindo mal, mamando agitado, brigando com o peito. Enfim, são várias características que o bebê apresenta quando ele não está sendo atendido. E isso é porque a nossa cultura não quer nos ensinar, mas eu estou aqui. Porque se é uma quebra de paradigmas, se é um movimento contra a cultura, se é algo que eu não sei direito como é que é, qual é a outra forma que eu vou ter de aprender se não me informando, né? Lendo, 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 lendo e depois colocando em prática aquilo que eu li para aprender. Então, começa pela leitura, porque aí você vai ler e vai saber que todo momento que o seu bebê acordar é o momento oportuno para você tirar a fraldinha, baixar a calcinha e posicionar ele no... E aí